Ô, Baiano, tem uma coisa pra falar, hein? Eita, fala. Revolta ali, falou que talvez volta a jogar. O Tokers voltou a jogar. O Young voltou a jogar. O Jockster voltou. Jockster voltou. O Mikão tá aí. Rapaz. Olha aí, rapaziada, a oportunidade tá aí. O problema é que tem que ser um time com muito dinheiro, né? Porque não sei se a gente consegue, mas só agradece bancar esses caras, rapazes. Porque os caras agora só querem muito dinheiro, né? Será que dá pra rolar um S.A. Exódia? Opa, esse pá, dá pra ver isso aí, hein, velho? Mano, pior que... E eu sou o coach, eu posso ser o coach também. Eu sou o Peter, com pergaminho e tudo. Você tem um quadro do Eza igual o Peter, tem um quadro do Peter? Posso ter aqui o pergaminho e tudo, se eles quiserem. Aí, rapaziada, vocês botam fé? Vocês acham que vale esse investimento? Vocês acham que vale o investimento?